Ah lá, eu tava falando com ele aqui agora. Tchim, tchim! Obrigado, Jihô! Tamo junto! Ok, ok! Ok, ok! Vou olhar agora! Obrigado, Jihô! Tamo junto! Obrigado, vou olhar agora! Deixa eu falar pra você. Jihô não sabe se comunicar com o meu brilho. Ah, tá. Tchim, tchim! Obrigado! Olá, amigos! Muito tempo sempre! Olá, amigos! Hello, hello! Né? A galera gosta muito de Jihô, né? Né? Nice, nice, nice! Ixi, eu tô em cima. Né? Ok, ok! Wait, wait! Galera, pernei pro Jihô aqui se eu posso mostrar, né? Ó, é o jogo que a gente vai jogar agora em janeiro. Nice, nice, nice! Né? Avatar! Hold your port! Jogo novo aí, né? Eu de Jihô, Gammies! Corentin, vai jogar aí, ó. Eu perguntei pra eles se pode mostrar, tá ligado? Né? Wallet Web 3, sim, sim, sim. Né? Token Swap, né? É tipo igual a Mirinha, né? Vai ser aquela parada, tipo assim, que vai lançando aos poucos. Igual a Mira foi, tá ligado, ó. Né? Nice, né? Nice, nice, nice! Deixa eu falar pra você. Gil a Jai mandou foi o fardo inteiro. Sem brejas pra nós. Tim, tim. Um brinde pra mim. Estou tentando jogar com Márcio. Vamos jogar! Amigos. Sim, sim, sim! Cara, o Jihô, cara, é um cara abençoado, velho. Nossa, não sei nem o que falar pra ele, né? Nice, nice, nice! Mano, é... Jogo novo, janeirão, né? Vamos jogar aí. É aquela surpresa que eu falei pra vocês, que eu tava conversando comigo um tempo já e tal, tá? Chama Avatara, né? O jogo vai estar no Web3, vai ter Wallet, Token, né? Eu não podia falar antes, eu não podia. O World Map de lançamento é... Ó, deixa eu clicar aqui e traduzir para o português. Deixa eu ver se vai traduzir. Ó. Vamos lá. Traduzir aqui, ó. Ó. Primeiro trimestre. Protótipo dev do jogo. Concluído. Protótipo de aplicativo do dev concluído. Carteira dev concluído. Isso aqui foi o primeiro trimestre de 2022, né? Já foi feito. Beleza? Jogo... PC pré-alpha foi concluído. Desenho, FT e modelagem em 3D concluído. Contrato inteligente é a parte... Né? De contrato e tal, de jogos e tudo mais, da parte cripto, né? O alpha foi concluído. Design, web... Aplicativo... É... Aplicativo, web... A Wallet, o Smart Contract do Token, Venda de Sementes, Que é a parte de... Tem que ter token, né? Se não me engano. Se desculpa. Beta do jogo está em andamento, né? Comunidade aberta e concluído. Eventos Gênesis. Parceiro com influenciadores. Lançamento White Paper e andamento. Primeiro trimestre de 2023. App Mint. Mini Open em breve. Negociação NFT do jogo. Nice. É igual a Mirinha, né? Lançou e vai lançar na sequência... É... Tipo, como se fosse NFT? Já vai ter a cripto, né? Vai ter a parte... Já tem os aplicativos próprios, Mas vai ter a parte NFT. Vai ter a parte de comércio. Troca de token. Isso é pra 2023. Agora, primeiro trimestre. Grande lançamento. Vai ser no primeiro trimestre, né? Nice, nice, nice. Pô, da hora. Vai ter o Q1, Q2, Q3, Q4. Então, os caras aqui, ó. Conteúdo. Sistema. Evento. Mercado. Atualização. Wait, wait, wait. Obrigado. Este jogo, que garantiu grande sucesso e diversão na Coreia, está prestes a ser lançado no mundo. Nice, nice, nice. Vai ser divertido jogar com o mapa a partir de 12 de janeiro. Oh, ela podia vazar? Galera, 12 de janeiro. Vazou tudo. O Tivouro também, né? Vazou tudo. 12 de janeiro, galera. Bora. Né? 12 de janeiro, Avatara. Né? Lembra que eu falei pra você faz uns 3 meses? Falei, pô, vou jogar um jogo com o Coreia. Quietinho, mas não posso falar ainda, pai e tal, não sei o quê. Vai ser cripto, NFT, tem todo o plano aqui, tudo mais de lançamento, né? Os caras tem... Ó, os caras tem toda a parte... Tudo que eles fizeram já aqui, ó, né? Em 2022, certo? Tem a parte de 2023 e tem até as paradas de 2024, tá ligado? Cara, vai ser nice, hein? Quereca, mano. De Rô vazou tudo, Figo. Ótimo, mano. Né? Então é isso, galera. Vazou tudo. Dia 12 de janeiro. Vamos jogar Avatar, Akudho, Gami, Coreia Team, Isass, tá? MMO, Cripto, NFT, beleza? Carteira própria, token próprio. Tem todos os passos aqui, tá? Tudo que rolou em 2022. A parte de 2023 no Q1, tá? Inclusive a parte de lançamento, tá? Ó lá. Bye, Jihô. Bye, bye. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br